Alegria 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 Alegria, alegria Alegria, alegria É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver, vai ferver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom dividir com você Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto Maravilhoso É amor, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver, vai ferver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom dividir com você Alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria Eu vou me jogar num restaurante Numa festa elegante A paixão vai me levar Eu vou me jogar pela cidade Vou colher felicidade Num arreiro impopular Eu vou ficar chique na boutique Minha roupa é de grife Trabalhei para comprar Eu vou me jogar com bola e tudo O amor manda no mundo Ninguém vai me segurar A gente tá feliz Tá contente Tá contente Tá contente Tá contente Tá contente Tá contente Vou me jogar um pouco de 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 um pouco para o tempo de um pouco de um pouco mais. Fofoqueira Deixa a vida das solteiras Todo mundo tá falando que você tá comentando a água da sexta-feira Fofoqueira Deixa a vida das solteiras Se você está carente, corra do lado da gente, com a gente não tem esteira Como é que pode? Tá feliz, tá contente Tenta gente tá feliz, tá contente Eu vou me jogar num restaurante, numa festa elegante A paixão vai me levar Eu vou me jogar pela cidade Vou colher felicidade, numa rave popular Eu vou ficar chique na boutique Minha roupa é de grife, trabalhei para comprar Eu vou me jogar com bola e tudo, o amor manda no mundo, ninguém vai me segurar Fofoqueira Deixa a vida das solteiras Todo mundo tá falando que você tá comentando a água da sexta-feira Fofoqueira Deixa a vida das solteiras Se você está carente, corra do lado da gente, com a gente não tem esteira E essa vai pra todas as academias do Brasil, hein Sucesso no Fio da Ruana No final da tarde, vou pra academia Eu não gosto de malhar, mas tô lá todo dia Vendo a mulherada, com a roupa apertada Macacão cavado E a pele suada Ela agacha em frente ao espelho Depois mexe os cabelos Dá uma rodadinha Eu ali na minha De óculos escuros Esperando ela começar Pega na alavanca, fica em pé E começa a pedalar E o bumbu sobe e desce 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 Bonita essa menina vem O bumbu sobe e desce O bumbu sobe e desce Sobe e desce Bonita essa menina vem Quem vem pra cantar comigo agora é meu parceiro, meu irmão Falcão Quique Gueto Tamo junto Luizinho Filho da Ruana Quique Gueto Bora meu parceiro No final da tarde, vou pra academia Eu não gosto de malhar, mas tô lá Todo dia vendo a mulherada Com a roupa apertada, macacão cavado E a pele suada, ela gasta em frente ao espelho Depois mexe os cabelos, dá uma rodadinha E eu ali na minha, de óculos escuro Esperando ela começar, pega na alavanca Fica em pé, e começa a pedalar E o bumbum sobe e desce O bumbum sobe e desce E o bumbum sobe e desce Como é que é? Bumbum, bum, 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 bum Vamos mais um, vamos mais um, hein? Vem comigo Vem o Brasil Maravilha! Nada mal O tiro terra samba não é nada mal Essa é sucesso matéria Só entrar no clima libera Muito sucesso, hein? Nada mal O tiro terra samba não é nada mal Que legal Só entrar no clima libera geral E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Pra levantar a poeira Perdera e se estribir E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Pra levantar a poeira Perdera e se estribir a Terra samba é assim Suígue, suígue pra você e pra mim E sinta no corpo a ração desse tipo O samba no samba eu quero ficar Meu bem O terra samba é assim Suígue, suígue pra você e pra mim E sinta no corpo a ração desse tipo E joga a mãozinha em cima Mata na palma, na palma, na mão Segura Nada mal O tiro terra samba não é nada Não é nada mal Que legal Só entrar no clima Fala, Reinaldo Nada mal O tiro terra samba não é nada mal Que legal Só entrar no clima libera geral Sucesso, hein? No seu jeitinho e sem falta de garim Pra quem fica assim É tão ruim Seu namorado não dá conta do recado Vem te escutar em mim Vem te escutar em mim Ele não tá nem aí Só quer saber de curtir Tenho certeza que você já tá querendo fudir Legal Pegaram que eu vou te ajudar Vamos sair comigo e desligar o celular Se tá pensando que comigo você vai ficar carente Sabe de nada Vou te pegar bem gostoso E você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode contar Você tá pensando que comigo você vai ficar carente Oh, oh, ohち där Não sabe de nada Não sei Vou te pegar bem gostosinho Você vai se amarrar Esse é o nosso segredo e você não pode contar Tô só pelo seu jeitinho, isso é falta de carinho Pra que ficar assim, chora é tão ruim Meu namorado não dá conta do recado Vem descontar em mim, vem descontar em mim Ele não tá nem aí, só quer saber de curtir Tenho certeza que você já tá querendo fudir É como eu sou legal, é claro que eu vou te ajudar Vamos sair comigo e desligar o celular Se tá pensando que comigo você vai ficar garante Ouça menina, não sei, vou te pegar bem gostosinho Você vai se amar, esse é o nosso segredo E você não pode contar se tá pensando que comigo Você vai ficar carente, ouça menina, não sei, vou te pegar bem gostosinho Você vai se amar, esse é o nosso segredo E você não pode contar se tá pensando que comigo Você vai ficar carente, ouça menina, não sei, vou te dar Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na casa de Noé Mas olha bem, meu amor O final da odisseia terrestre Se a grandeza será Diz, 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 diz Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois na casa de Noé Agora vem, meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou Adão E você Você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô comendo água Tô enchendo a cara Por essa danada Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô comendo água Tá legal, galera do meu bloco Joga pra cima Pula, sai do chão Me abençoa Manda abraça, meu brother Alexandre Sofa de Alagoas Que tá no camarote aí, meu bem Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô comendo água Tô enchendo a cara Por essa danada Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô comendo água Tô enchendo a cara Por essa danada Essa mulher é uma safada Ela me traiu Hoje eu tô solteiro Que ela já partiu Agora é cachaçada Bebo até cair Nem ligo pra ela Vambora, galera Vem, vem Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô comendo água Tô enchendo a cara Por essa danada Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô comendo água Tô enchendo a cara Vamos embora, vem Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô comendo água Tô enchendo a cara Tô enchendo a cara Por essa danada Eu tô bebendo Eu tô pagando Tô comendo água Tô enchendo a cara Por essa danada Essa mulher é uma safada Ela me traiu De vez E tá pensando Que eu sou seu cavalinho Vem, eu vou dizendo Assim Vai, vai Eu vou no cavalinho Vai, vai Essa é a busca É o cara Valor de 14 Vai, vai Eu vou no cavalinho Vai Com gás vazio Olha o patoque Vem, vem, vem Eu tô no patoque 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 Segura a gatinha Senão vai sair do galó Olha o patoque 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 Olha a palmadinha Bebê Oh, a palmadinha Da palmadinha Que dá a palmadinha Que dá a palmadinha Essa mulher enlouqueceu E ela Calma Tá em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando Que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Mas faz o legal Calma Tá em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando Que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo Assim Vai, vai Eu vou no cavalinho Olha o gaspajinho DJ Batrega Bando tudo ao vivo Vai, eu vou no cavalinho Vai Alô Ricardo Moura Tá no camarote Aí Estourando o cavalinho Olha a viola Da maldade Alô Lampida O universo Achei esparado Alex Lamp Ei, moleque Ei, moleque Essa mulher enlouqueceu Quem sabe canta comigo Pra ficar gostoso E ela pirou de vez É pra sair do chão É assim Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai Olha o patote Vem, vem, vem Olha o patote 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 Segura a gatinha Senão vai sair do galote Olha a patote 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 Segura a gatinha Oh, a palmadinha A palmadinha Adoro a palmadinha Quem dá palmada sou eu É palmadinha É palmadinha Vamos simpar a galerinha do meu bloco Venha, venha Vem, para Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu Tá legal galerinha Joga pra cima Pula, sai do chão Pula, roxé da Bahia Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Vou cuidar de mim Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Vem, vem, vem Chega de sofrer De amor e de chorar Porque não me merece Agora é diferente Eu resolvi mudar Quem mais se esquece Chega de sofrer De amor e de chorar Porque não me merece Agora é diferente Eu resolvi mudar Vem, vem, vem Nem por você Nem por ninguém Eu vou mais sofrer Nem por você Nem por ninguém Eu vou me prender Levanta Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Vou cuidar de mim Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu Tá legal galerinha Vamos embora, vem Chega de sofrer Chega de sofrer De amor e de chorar Porque não me merece Agora é diferente Eu resolvi mudar Quem mais se esquece Chega de sofrer De amor e de chorar Porque não te merece Mãe Vamos embora galerinha Nem por você Nem por ninguém Eu vou mais sofrer Nem por você Nem por ninguém Eu vou me prender Minha veia Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Agora é assim Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Vamos embora Primeiro eu, segundo eu Terceiro eu Agora é assim Tá quase legal Ai, eu já não sei o que fazer Tô duro, pé abado Com salário atrasado Ai, eu não tenho mais onde correr Já fui despejado O banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Ou cumplicidade Não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta Comer o Ah, 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 ah Levo, levo E é tão gostoso quando eu Ah, 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 ah Levo, levo Que ela é assim, legal Isso é uma maldade, legal Alô, braço e vico Boa praia, só toda a família Piscinico Isso é uma maldade Ai, eu já não sei o que fazer Tô duro, pé abado Com salário atrasado Ai, eu não tenho mais onde correr Já fui despejado O banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor Ou cumplicidade Não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta O meu Ah, 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 ah Levo, levo E é tão gostoso quando eu Ah, 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 ah E pra, ah, 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 ah Ela é gostosa demais A mina é o tesão Me deixa vitrado Eu tô vitrado por ela Escondido do seu irmão E ela se achou Eu dei um beijo nela E ela se apaixonou Sou eu, Gaspazinho Eu dei um beijo nela E ela se apaixonou Sou eu, Gaspazinho E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a tua irmã E pá, e pá, e pá, e pá Eu tô na viola Olha a viola Olha a viola Olha a viola A mina é o tesão Me deixa vitrado E eu tô vitrado por ela Escondido do seu irmão E ele é se mentou Eu dei um beijo nela E ela se apaixonou Sou eu, Gaspazinho E eu dei um beijo nela E ela se apaixonou Sou eu, Gaspazinho E eu, eu tô pegando a tua irmã Gostosa E o velho é liciosa E eu, eu tô pegando a tua irmã 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 Só que é o seguinte Depois que eu peguei a sua irmã Eu descobri que sua mãe Era solteira E a sogra Deliciosa Manadinha De colinha Aí eu fiz assim, ó E a confusão foi do carai Eu peguei sua irmã E sua mãe pegou meu pai E a confusão foi do carai Eu peguei sua irmã E sua mãe pegou meu pai Não liga não, não Não liga não, não Não liga não Você é doido Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do teu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Vamos embora, galerinha Vem, vem Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Tá legal, galerinha? Vem Agora sim Aqui pra nós E no meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Vem, vem a mãe Deixa eu penetrar Na sua onda Deixa eu me deitar Na sua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar Na sua onda Deixa eu me deitar Na sua praia É nesse vai e vem Nesse vai e vem A gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escuta essa canção É pra tocar no rádio No rádio do teu coração Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Comigo Eu já falei pra você Deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento Dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Até o chão Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Rádio de filha lá na tampoa Tá focando esse sucesso? Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe Dançar o lagadinho Mas se você quiser, pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Mas se você quiser, pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento, dançando bonitinho Você é minha vida, tá lagadinho Let your body lose, let your body lose When the arms are rounded, you have to lose Eu já falei pra você, Richard Marizia Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você, Richard Marizia Eu quero ver você na coreografia Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Se você quiser, pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento, dançando bonitinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Ela tem medo do perigo que tu voar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia e vem pra rua, neguinha Eu quero ver você na sua calcinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia e vem a minha galeria, vambora Ela tá de saia, de bicicletinha Uma monta no guidom, a outra tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma monta no guidom, a outra tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Vamos simbora, vem Alô DJ Guguinha, meu brother Galera de Pernambuco aí na área, não vem? Me dá um arrepio quando ela tá pedalando Mas tem uma mão na frente que tá atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo que tu voar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia e vem pra rua, neguinha Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar geral, vamos tirar essa mão Bota a saia e vem pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver, vem a minha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma monta no guidom, a outra tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Vamos simbora, galerinha Ela tá de saia, de bicicletinha Uma monta no guidom, a outra tapando a calcinha Ela tá de saia, de bicicletinha Vambora, galerinha É a levada do trem, meu bem Música 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 Música